De basquete, a gente tava até na torcida ontem, né? Porque o São Lacearense poderia alcançar a terceira vitória e conseguiu a terceira vitória. Seguida, pegou o elevador no IBB, tá subindo ontem lá no Paulo Sarazate. Leozão, esse cara arrebentou ontem, cara. O placar foi 8-3 a 64, o Leozão foi um monstro com 29 pontos, apenas um erro de arremesso em quadra, de 14 tentativas, e o cara ainda foi lá, apanhou 13 rebotes. O Danilo, que é um apreciador do basquete, sabe muito sobre basquete, o irmão do Danilo também é professor de basquete, pode falar. Que bela sequência do Solar Basquete Cearense. Leozão ontem arrebentou, a gente tá vendo aí só ele, só dá ele. Pegou o elevador, né? Porque tava numa sequência negativa. Eu não tenho tido tempo muito de acompanhar, mas sabe que quem gosta de basquete, só vendo os lances, você começa a perceber que tem bons jogadores, que tem bons valores, e pela estatística que você passou, o cara errou um arremesso numa partida inteira, realmente pode ser que, se utilizando desses bons valores, o basquete cearense chegue mais uma vez aos playoffs, que eu acho que é a grande ideia do basquete cearense pra essa temporada. O objetivo. Vamos lá pra Juazeiro? Bora. A gente pega o joalhão.